Olá, seja bem-vindo. Eu vou mostrar nesse vídeo como fiz a minha mesa de bancada. Bem, como não é uma mesa muito grande, eu utilizei 6 pedaços de viga para fazer o tampo da mesa. Bem, como não é uma mesa de bancada. Bem, como não é uma mesa de bancada. Bem, aqui há algo muito importante na hora da furação. Que é manter o alinhamento da furadeira, tanto de frente como de lado. É o que vai proporcionar um furo perfeito e alinhado. Senão, depois não vai dar para passar a barra roscada de forma precisa. Aqui todos os furos estão seguindo a linha de marcação feita nas peças. Então, eu vou colocar a barra roscada. Essa gravação está saindo bem improvisada, trabalhando com uma mão, filmando com a outra. Estou providenciando um tripé para me ajudar nos próximos vídeos. Por isso, desculpem aí alguma coisa. Depois dos furos feitos, nós vamos unir as peças e vamos passar as três barras que já estão cortadas no tamanho correto. Nas peças de fora, eu fiz um rebaixo para esconder a ponta do ferro, para evitar esbarrar na hora do trabalho também. Agora só para conferir, podemos ver que estão bem alinhados os furos e a barra vai passar tranquilo aí, sem nenhum problema. Essa é uma viga de maçaranduba. Para fazer esse furo, tem que ter uma furadeira boa e também uma broca muito boa. Agora é passar cola branca em todas as peças só para garantir. Música 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 Muito bem, aqui nós temos todas as peças que vai formar a base, no caso é os pés da mesa. Infelizmente, não deu para fazer um vídeo trabalhando com essas peças, mas vamos passar algumas informações básicas para aquilo que vai ser útil para a gente entender melhor. Música Aqui eu furei os dois topos dessas peças, fiz um furo de lado com uma serra copo de meia polegada, depois tirei com formão e é onde vamos encaixar a porca. Música Muito bem, depois de algum tempo aqui está o tampo da mesa, a cola já está quase totalmente seca e a madeira que eu utilizei para fazer toda essa mesa de bancada, Música É sobra de uma madeira, de um telhado que eu fiz aqui em casa, que são pedaços de maçaranduba, ipê e quina. Então vamos lá, pois é, vamos deixar aqui o celular apoiado em cima de um tijolo e vamos lá para a montagem dos pés da mesa. Música 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 Bem, na hora de apertar, fazer o aperto dos parafusos, para não rodar por igual, aqui eu utilizei uma chave de fenda um pouco grossa, resistente para a porca ficar fixa, para fazer o aperto do outro lado. Música Música Depois de algum tempo de trabalho, a base está quase pronta, faltando apenas esta peça aqui, Que no meu caso, eu usei quatro pedaços de ripão, para unir as duas laterais da base. Música 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 É isso aí, a noite já chegou por aqui e o trabalho continua. Agora no quintal aqui de casa, eu estou colocando dois pedaços de madeira no tampo, né? E depois eu vou fixar o tampo na base e vamos que vamos. Música Música Depois de fazer a marcação da base no tampo, agora é só colar e parafusar. Música Música Nasce um novo dia e nós vamos para os acabamentos finais da nossa bancada. Música Na parte de lixamento da mesa. Nós vamos usar uma lixa 80, na sequência outra. Música 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 Ok, agora para finalizar vamos usar uma lixa 180. Ok, agora para finalizar vamos usar uma lixa 180. Bem pessoal, agora depois de lixar a mesa, ela está aqui e vou mostrar para vocês como eu fiz a fixação do tampo na base da mesa. Existem vários modos para se fazer, mas eu optei por esse modo aqui e é bem simples, bem seguro. E também você não vê nenhum parafuso na parte de cima da mesa. Aí está, quatro parafusos fixados no tampo da mesa e três parafusos fixados na base da mesa. Aí está, um exemplo para vocês terem uma noção de como ficou. É isso aí. E aí Aí está ela. Minha primeira mesa de bancada, tendo 85 de altura, 1,30 de comprimento, 67 de largura. Espero ter ajudado com este vídeo e um grande abraço e até o próximo.